Pastor Leone, olha o Senhor Meus irmãos, a paz do Senhor Pegue na mão do seu irmão E vamos fazer uma oração de assembleano aqui nesta tarde O Espírito de Deus está sobre nós Eu sinto a presença dele aqui Uracalamante, okomonurissai Pegue na mão do seu irmão firme agora E nós vamos fazer uma oração Para que o Espírito de Deus venha se mover a favor da igreja O tema deste congresso é um tema forte Ajuda os que estão sentenciados a morte Herodes quis matar a Jesus Mas Deus o escondê-lo no Egito Tem muitos Herodes tentando matar vidas nesses últimos dias Mas Deus guarda o seu povo Porque as portas do inferno Elas não prevalecerão contra a igreja Segure firme na mão do seu irmão agora Poderoso Deus e eterno Pai Nós te falamos agora Nós adiantramos no mundo espiritual agora E te pedimos, ó Deus Que o Senhor venha, Senhor, gladiar, lutar, pelejar Ao favor do teu povo, Senhor Que está em oração agora Pai, em nome de Jesus Cristo Nós oramos Pai, contra toda a hostes espirituais Que estão lutando, pelejando contra esta igreja Senhor, em nome de Jesus Cristo agora Eu oro, Senhor, em favor daqueles que estão vindo As caravanas que estão vindo nessas BR, ó Deus Que tu acampes os teus anjos, Senhor, ao redor Desses veículos, Senhor, que estão se locomovendo Para Camboriú, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo agora Todo o espírito e demônio de tranca-rua Que ele seja queimado agora Todo o espírito, Senhor, de frieza Que vai caindo agora, em nome de Jesus Toda a obra de macumbaria Feitiçaria Magia negra Umbanda que banda candomblé Seja desfeita agora Agora, 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 agora Agora Assim nós oramos E declaramos para a glória do teu nome O milagre e a benção E se você acredita, diga glórias a Deus Gideões Missionários da Última Hora Não se resume em um congresso de missões de dez dias Gideões é uma entidade missionária Com o compromisso de manter mais de mil famílias Em 44 nações pregando o Evangelho A eternidade revelará as milhares de almas já salvas Os Gideões realizam também um trabalho social Mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica E outros projetos sociais Faça parte desta obra missionária Gideões Unindo o Brasil para evangelizar o mundo Gideões 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 Gideões